Oxi, que lugar é esse? Tô reconhecendo aqui não Ah, sai de mim, perto de mim Cara medroso, mano Que lugar é esse? Tô quebrado Essa lata velha aqui Dum, dum, dum Ah, meu laser Laser fraco Ah, tem que me salvar Mas ele deu certo Vai, 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 vai Que armadilho que só tem você aqui Tem certeza? Ei, Cleitinho Sai daqui Sai O cara é chato A tua facada Pra prender O cara é chato Vamos lá Vamos infectar Não deu tempo Isso é muito demorado também Não, não Sai daqui Não, mano Vou te consertar Tchau 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 Tchau